O milho representa um monte de coisa na minha vida, né? Eu nasci na roça e a gente sempre, eu, minha mãe, minha família, né? Sempre plantamos milho e o cural me lembra a infância. Volta de 4, 5 anos minha mãe fazia pra gente. A gente plantava muita roça e naquela época que tinha muito milho porque passava tropa, né? Vindo pra, vindo de Diamantina, indo pra Serro, levando as mercadoras e tal. Então, o cara é pros burros, comia muito milho, né? E em 2018, juntamente com a minha irmã e meu cunhado, a gente começou a vender milho e fazer... E minha irmã começou a fazer no mingau. Aí ela... Aí em seguida ela parou, porque ela não deu conta. E aí eu comecei a fazer. Com a ajuda da minha mãe, minha mãe me dando uma força e tal. E através do cural eu conheci pessoas, fiz amizades, entendeu? Conquistei meus crentes e agradeço muito as pessoas que me deram força. O processo é o seguinte, eu descasquei o milho. Primeiro eu tiro as pontas, porque às vezes pode estar com largado, com bichinho, de casca. Tiro os cabelinhos, corta, bate, coa, tempera e vai pro fogo. E quando ele começar a dar ponto, diminui o fogo um pouquinho se quiser e mexe, tá pronto. O milho pra mim é um ouro, ué! O milho pra mim é um ouro, ué!